E há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem E agora não me dá sozado, mas vou curar que você tá sabendo E há quem diga que quem anda só é melhor do que ao lado de quem não te quer bem O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou tomar o caminho mais leto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solidário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar, se você quiser ir Pode me jogar teu e seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdeu Vou tomar o caminho mais leto, vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário, tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Veja só, eu podia estar ao seu lado, mas não deu Eu não vou ficar aqui parado, tô indo pra onde haja sol Pois o meu coração é meu lar, pois o meu coração é meu lar Se você quiser ir, pode vir de água até o seu lugar Vamos viver tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor, pra salvar o que ainda não perdeu Se você quiser ir, pode vir de água até onde eu puder Me quiser ir, pode vir de água até onde eu puder Simbora sim então